E aí pessoal, tem mais um vídeo aqui de Rostein Eu vou com isso Eu vou com isso É o máximo Hum É o máximo Provavelmente ele vai ter o fada Vai ser alguma magia Deixa eu ver Não tem não Não tem não Não tem não Por detetive Putz Marro de f... Palavra da sabedoria Eu vou com isso 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 é mais possível ser o estar no máximo consigo falar de sabedoria ok 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 eu vou com isso eu vou com isso eu vou com isso coração de demônio eu vou com isso eu vou com isso não eu deixei eu vou com isso não O que você achou para comprar? O que você achou? O que você achou? Eu, o que você achou? O que você achou? O que você achou? Tem um anel de fogo? Tem um anel de fogo aqui. Outro no pescoço. Obrigado. O que estamos transmutando esta vez? Eu vou com isso. Eu prometo que... Eu vou com isso. Eu vou com isso. Eu vou com isso. Eu vou com isso. Vamos aqui. Aqui tem arquivo Não, é isso aqui não Amém successful E aindaeto Coração demônico Capo gigante, buscador Coração dragão Coração demônico Coração cin Sciences Coração demônico Coração dragão Tô faltando um Cleção demônico Temos assim Onde por aqui é... Buscador dollar em кого gigante Isso aqui, o atestão, se é isso mesmo Obrigado Obrigado Arise, eu e minha shadow Vamos lá! Deixa eu deixar a palavra pegar alguma coisa para gravitar aí que eu não lembro velho Deixa eu trocar aqui a batalha E aí 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 Riga-do-in! Arise! Myself and my chef! Shadow! Arise! Myself and my 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 shadow! Arise! Riga-do-in! Riga-do-in! Arise! 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 Myself and my shadow! Arise! 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 Eu acho que essa coisa é boa Eu acho que essa é uma barba Eu acho que eu vou... Ah! 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 Eu e minha sombra! Come to see me have you Miriam, I ought to ask you the same. I commanded you to leave this. I cannot I Gave very well the sigil was not meant for you, but we are far enough from the cat. Goodbye Oh This power you have is even greater than I imagine that well I have to make it happen I have waited to Oh bicho me deu lá . . . Maybe I can't see my right there This is a ultimate area Ah, there is a solution What is that? Um acolhador profundo faz que você afunde na área permitindo que explora sobre a deficiência Isso aqui é importante Vamos no caminho certo O que é isso aqui? Não Arise! Myself and my shadow! Rigado in! 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 Ligado in! Rigado in! Arise! Myself and my shadow! Arrive! Myself and my shadow! Arrive! Myself and my shadow! Rigadoin! Arrive! Pyszny krystal... Arrive! Myself and my shadow! Rigadoin! Arrive! 10 10 11 12 12 12 12 13 Vamos lá. 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 O que? O que é isso?